Música Vamos ao Palácio Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff recebeu em visita oficial o primeiro-ministro da Finlândia, Yurka Tainem. O repórter Adilson Mastelari acompanhou tudo e tem mais informações. Lúcia, é a primeira vez como primeiro-ministro da Finlândia que Yurka Tainem vem ao Brasil. Ele se reuniu com a presidenta Dilma Rousseff, esse encontro terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. Foi uma reunião de mais ou menos uma hora em que também participaram os ministros de Estado dos dois países, alguns ministros. A presidenta Dilma Rousseff manifestou o interesse em fortalecer as relações comerciais entre os dois países, que tem aí um potencial crescente segundo os dois chefes de Estado. Para a gente ter uma ideia, em 2011 o comércio bilateral atingiu o recorde de 1 bilhão e 47 milhões de dólares, quando as exportações brasileiras chegaram a 742 milhões de dólares, um crescimento aí de 55,7% em relação a 2010. A presidenta Dilma também quer fortalecer e intensificar acordos bilaterais entre Brasil e Finlândia, nas áreas da educação, área de informática, telecomunicações, defesa naval, energias renováveis, enfim, várias áreas. E destacou o programa do governo brasileiro, que é o Ciência Sem Fronteira, já que a comitiva que veio da Finlândia, veio com vários acadêmicos e o governo brasileiro está interessado em fortalecer esse programa, o Ciência Sem Fronteira, agora estendendo também para a Finlândia. Outra manifestação importante da presidenta foi com relação ao interesse em fortalecer essas relações comerciais entre Brasil e Finlândia, com apoio do Mercosul. O primeiro-ministro da Finlândia, Irke Katainen, ficou impressionado com o que já pôde conhecer aqui do Brasil, especialmente ele também destacou o programa Ciência Sem Fronteira. Ele disse que veio com 100 representantes, a maioria desses finlandeses são empresários, empresários que o primeiro-ministro definiu como de altíssima qualidade, nas áreas de educação, biotecnologia, informática e outras que querem, estão muito interessados em investir aqui no Brasil. E ele destacou que essa foi a segunda maior delegação finlandesa que já veio ao Brasil de todas aquelas que já estiveram por aqui. Lúcia. Obrigada, Dilson. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Obrigada, Dilson.